E aí, meus amigos, estamos hoje aqui, ó, diretamente da Tecno Show Comigo, na cidade de Rio Verde, né, nesse grande evento. E claro, estamos aqui num stand de uma grande empresa da Gênesis e vou conversar aqui um pouquinho com o nosso amigo aqui, o Eleandro, que faz parte desta grande empresa aqui na representação aqui na nossa região, não é isso mesmo, Eleandro? Isso, na verdade, Rio Verde e região, né, Jatai, Montevideo, enfim, todos esses municípios arredores aí. E a feira, assim, está na expectativa de vocês, assim, o público bom, os negócios estão saindo, estão evoluindo? Estão evoluindo, é o primeiro ano da empresa na feira, mas é uma satisfação pra gente receber vocês e todos os participantes, né. A grandiosidade do evento, com certeza, satisfaz muito a gente, porque são pessoas de diferentes localizações, e é um prazer receber todo mundo aí. E a empresa veio, claro, pra atender aí todas as pessoas que moram nessa terra querida aqui, né, mas também acho que tem atendido também os sulistas aí, né, que vêm pra cá plantar, não é isso? Justamente, o pessoal acabou migrando pra cá, muitos anos atrás, o pessoal do Rio Grande do Sul, Paraná, enfim... Santa Catarina? Santa Catarina, e a minha família também é do Rio Grande do Sul, e vim pra cá há pouco tempo, então é um prazer receber todos, tanto o povo goiano, quanto o povo que acabou vindo pra cá, né, explorar essa região que é muito rica, muito fértil, né, de terras muito boas e, enfim... Aqui brota a riqueza maior, né, que é a soja, é o milho, enfim... E nota-se que tem espaço pra todo mundo, né, querendo trabalhar, querendo investir, aqui é o local certo, né? Justamente, justamente. A capacidade da região é muito grande, as pessoas trabalham muito forte, pessoas dedicadas a... têm amor ao que fazem, né? Isso, né? E a Gênesis, então, está colaborando aí, né, pro crescimento, né? Justamente, toda a linha da empresa, seja na linha de soja, semente de soja, de semente de milho, também faz parte desse processo de crescimento, porque traz soluções para os agricultores, né, que aumentam produtividade, que trazem resultados, que é o que todos querem no final das contas, né? Mas que bom, né? E claro, né, eles foram legais aqui que trouxeram, abriram espaço aqui para os gaúchos, né, e vão vir aqui fazer uma apresentação. Então, vou chegar ali, ó. Obrigado, Leandro, tá? Eu quero chegar aqui, ó, vocês estão vendo aqui, pessoal, ó, o seu Orlando, Tio Gaita, também o Emiliano, a Prenda Aline, está aqui nos acompanhando, e nós vamos fazer, Tio Gaita. O que o senhor acha de nós fazer uma música bem missioneira aqui agora, assim, tipo aquela baixada do Manduca? Mas é pra já, Leandro, né? Então, é o seguinte, ó, eu vou soltar o microfone aqui e vou pegar o violão, o senhor me acompanha? Deverê. Aliás, eu que vou lhe acompanhar, né? Então, vamos lá. Vamos puxar essa galera. Quero ver todo mundo junto aí, ó. Mais ou menos assim. Lá na baixada do Manduca, Ai, Rebo, um liço de China, Três guitaras olentales e uma gaita correntina, Um biriba rio grandense com toadas lisboínas. Dele mate pelos campos, No compasso da chamarra, Entre a juca e semanduca, Dele cojo nem guitarra. Dele mate pelos campos, No compasso da chamarra, Entre a juca e semanduca, Dele cojo nem guitarra. Vai lá, ó, a vontade de dançar, né? A chamarra, a chamarra. Simbora! Jagaratico e vissadeiro, Se alvoroto ou apionada, Do caseiro ao capataz, Todos de bota em cebada, E um delanto ao colorado, Nem liga pras ginechadas. Dele mate pelos campos, No compasso da chamarra, Entre a juca e semanduca, Dele cojo nem guitarra. Dele mate pelos campos, No compasso da chamarra, Entre a juca e semanduca, Dele cojo nem guitarra. É isso aí, tio Gaetano, Vamos encerrando, Que eu tenho mais coisa Para fazer aqui. Simbora, Gaetano! Olá, porqueira! Mas ficou bonito, pessoal, Olha só, Essa aí é a música gaúcha, Claro, né? E eu quero para vocês também aqui, Vocês notaram, Que eu estou aqui Com um artigo diferente, Isso aqui é uma mala de garupa, O gaúcho usa para carregar Os seus pertences, E eu cheguei aqui na Gênesis, Eu vou mostrar para vocês, Como é que dá para se aproveitar Uma mala de garupa, A gente carrega livros, Aquele que fuma, Leva o palheiro aqui, né? Eu estou aproveitando até Para guardar aqui Alguns panfletos, Aqui dessa grande empresa Da Gênesis, né? Para isso serve uma mala de garupa, O gaúcho usou muito isso aqui, No lombo do cavalo, né? Claro, no artigo de couro, Muitas vezes, Mas hoje, Se faz ele assim, Num tecido geralmente, Listrado, Como esse aqui, ó, E dá para carregar muita coisa, Essa aqui é a mala de garupa Do gaúcho, Tá bom, pessoal? Então é o seguinte, ó, Nós vamos dar mais uma voltinha Aí pelo Tecnoshow, E temos mais matérias Daqui um pouquinho, Tá bom? Tá bom? Pois é, meus amigos, Seguindo aqui nesse nosso passeio Pela Tecnoshow, Cheguei aqui no stand da Paulo Mac, Onde eu encontrei esse grande parceiro nosso aqui, O Pedro Paulo, Tudo bom, Pedro Paulo? Tudo bem, e vocês? Como estão? Nós estamos bem, Melhor agora aqui no teu stand, né? Pedro Paulo, pessoal, ó, Que tem uma grande empresa aí, Também é um grande parceiro aqui do CTG, Sempre nos eventos, Claro, né, Pedro Paulo, Porque você também tem aquele interesse, Atende o pessoal que vem do sul, né? Acho que são clientes da tua empresa, né? Sim, sim, a própria fábrica nossa, A nossa concessionária é do Rio Grande, É de Caxias, Então nós tentamos trazer um pouco Essa tradição e participar Com os próprios rio-grandenses Aqui na nossa região. Claro que a empresa atende todo mundo, né? Que aqui é terra de todos, né? Porque aqui é uma terra maravilhosa, né? Mas os gaúchos, então, São clientes da vocês aí? São clientes e grandes clientes, Grandes parceiros. Que bom, né? E então, como eu falei, pessoal, O Pedro Paulo sempre está colaborando aí Com o CTG e aí nós viemos visitar ele No estande dele, Inclusive, vamos trazer uma dança aqui agora. Pedro Paulo, essa dança aqui, ó, Quando nós estivemos na Espanha, sabe? Com o nosso grupo de dança, assim, A gente teve uma interação lá Com as danças espanholas E, claro, os gaúchos, Todas as danças são oriundas Das danças da Europa E essa aqui é uma dança Que os espanhóis dançaram e trouxeram pra nós Que é a tirana do lenço. É uma dança romântica. O gaúcho não é só sapateado Aquela coisa assim, Aquela dança mais rural Também tem a dança romântica E nós vamos ver hoje, sabe por quê? Porque os pares, eles vão se acenando com lenço Eles vão namorando, sabe? Então é uma coisa muito rica Faz parte daquela cultura Que você e a sua empresa Ajudam a preservar aqui No nosso estado do Goiás Porque sempre estão participando Com o nosso CTG. Que bacana, vamos ver. Então vamos lá, pessoal, ó Quero mostrar pra vocês aí então A dança da tirana do lenço Quero ver meu gaiteiro Simbora! A dança da tirana do lenço A dança da tirana do lenço A dança da tirana do lenço As que é bonito, né pessoal? Vocês viram aí? Essa é a dança romântica do gaúcha A tirana do lenço O que achou, Pedro Paulo? A cultura da gaúcha é admirável Admirável, lindo, parabéns É, parabéns vocês aí pelo estante Por essa participação aqui na Tecno Show E aí assim, pessoal Vamos encerrando essa nossa participação Hoje aqui no nosso Momento Gaúcho Mas você sabe, né? Semana que vem tem muito mais Eu vou me preocupar Eu vou me preocupar Eu vou me preocupar É, eu vou me preocupar Legenda Adriana Zanotto